Bom dia, Crafter! Tô começando aqui mais um vlog, tô indo pro Summit da Silhouette Brasil 2024 e você acha que vida de Crafter é fácil, né? É só fazer o que a gente ama na hora que a gente quer, mas não. Olha só, tá de noite, é 4 da manhã, gente. Eu tô aqui no aeroporto, 4 da manhã de sábado. Já tô aqui no aeroporto, eu tive que ir mais cedo pra despachar a bagagem porque eu tô levando uma surpresa pra esse Summit de São Paulo e uma surpresinha que eu trouxe do Bahia. E aí eu tive que vir mais cedo porque pra despachar a bagagem tem que estar uma hora de antecedência da saída do voo, né? E aí tive que vir rapidão, cedão pro aeroporto, se tá de noite ainda. Queria estar dormindo? Queria, mas faz parte, né? Bora agora pegar esse avião. Acabei de chegar no hotel do evento e vou subir aqui as escadas, vou levar vocês comigo pra fazer o credenciamento. Ah, já tem plaquinha aqui, ó. Summit Silhouette Brasil. E vamos subir aqui as escadas. E vamos lá fazer o credenciamento. Será que tem crachá com o meu nome? Será? Vamos descobrir. Bom dia! Bom dia! Ah! Tiara Ney! Será? Olha só! Programação aqui com muitas coisas que vão acontecer. Minha Mária já tá ali em altos papos. Tão procurando meu crachá, gente. Acho que não tem. Eu juro que eu fiz a inscrição. Já era. Eu fiquei banida. Fui cortada do evento. Ah, a Minha Mária Quintela tem crachá. Só eu que não tenho. Sem moral, gente. Sem moral nenhuma. Agora sim, vim buscar meu crachá, gente. Ó, especial, feito à mão. Handmade, né? Obrigada. E agora sim. Devidamente credenciada. Seja bem-vinda. Obrigada. Vem, Luiz. Vem aparecer no meu blog. Ó, o responsável pela cenografia do evento. Tá aqui, Luiz. Vou mostrar pra vocês o que veio, exclusivo e diretamente do Havaí. O quadro da Carol. E a colchê. Ó, a dor de cotovelo. Ó, a dor de cotovelo. Pelo menos o meu crachá tem meu nome digitado. E o teu? O meu é handmade. É craft feito à mão. Ó, quem eu trouxe pro Summit da Seu Brasil também. Carol People. Não podia ficar de fora, né? Carolzinha não veio de corpo, mas veio de boneca. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Eu não tô uma blogueira de muita qualidade, eu fui almoçar, esqueci de mostrar, restaurante pra tudo, mas tudo bem, rolou, rolou já evento a manhã inteira E agora eu acabei de fazer o check-in no quarto do hotel, e gente, olha o tamanho desse quarto Olha isso Eu tô descendo agora pra segunda parte do primeiro dia de evento, que é a parte das oficinas A Leia me convidou pra dar um suporte pra ela na parte financeira das oficinas, aí eu fiz a precificação do produto que ela vai ensinar E aí eu vou apresentar, participar ativamente aí dessa parte, e vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês como vai ser Fiz o meu primeiro planner, e aí é exatamente o que eu botei ali, eu tinha uma resma de papel, uma decente usada Eu comprei aqui assim, falei, ah, se der errado, pelo menos eu não gastei muito dinheiro Tá rolando palestra de finanças ali na sala, eu vim dar uma estudadinha na minha aqui, ó, vou sentar aqui do ladinho do Luiz Pra dar uma estudadinha na minha palestra, tô com um frio, porque tá gelado esse lugar Apesar do sol, né? É, então, não, mas aqui tá gostoso, mas lá dentro tá um gelo... Você vai fazer a palestra pra mim ou que eu ensaio? É, vou ensaio Mas, gente, deixa eu contar, eu tô muito lesa, não sei o que tá acontecendo, porque de manhã eu esqueci meu celular numa sala X Nem percebi, alguém me entregou E aí a gente foi almoçar agora, e aí eu tô ali sentada, eu já tinha começado a primeira palestra Vem uma pessoa sentada do meu lado e fala assim, Tiara, você esqueceu sua bolsa Aí eu olhei e falei, onde? Tipo, eu nem sabia No restaurante, eu esqueci minha bolsa no restaurante do almoço Tipo, sei lá onde tá a cabeça Mas, enfim, é isso Vou estudar e daqui a pouco eu volto pra vocês verem um trechinho da minha palestra Olá, graças e senhores! Olá! 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 Olá!